Música Eu admiti que sou réu, confesso, e por isso eu peço, peço pra votar Longe de você, já não sou mais nada, hoje é uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada, hoje é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo, eu já penso em tudo, tudo pra votar Música Uma luz azul neguiga, com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima, me avisam dos perigos de chegar Anga dos Reis e Ipanema, Irassema e Tamaraca Porto seguro, som recente, braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei, quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim Descubri todos os sete mares, navegar eu quero Uma lua me ilumina, com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores desta vida, vou colorindo a alegria de chegar Vou a viagem Ipatuba, duas farias, leve e Guarujá Praia vermelha, ilha vela, braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei, quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim Descubri todos os sete mares, navegar eu quero Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim